Olá, sejam bem-vindos, esse é o Acredite ou Não. Em 2011, astrônomos encontraram a mais antiga e maior massa de vapor d'água, jamais detectada no Universo. Uma gigantesca nuvem d'água de mais de 12 bilhões de anos, com nada menos que mais de 140 trilhões de vezes todos os oceanos da Terra combinados. Agora imagine que, de alguma forma, todo esse vapor se combinasse numa gigantesca massa d'água equivalente à massa do Sol e fosse diretamente em direção a ele. O que aconteceria? O nosso Sol apagaria como uma vela ao entrar em contato com a água? Acredite ou não, e se uma estrela d'água se chocasse com o Sol? Você já jogou uma gota d'água em uma chapa quente no fogão? Se você fez isso, você pode ver essa gota sumir em alguns segundos, em forma de vapor. Jogue água no Sol e vai ocorrer algo bem parecido. Você apenas não vai ouvir aquele barulhinho da gota se evaporando na chapa. Sim, o Sol não se propaga no vácuo. E a superfície do Sol é composta de plasma e não fogo. Então não, o Sol não vai se extinguir. Porque o Sol não é um palito de fósforo em nenhuma vela. Mas o processo seria fabuloso e o nosso sistema solar mudaria por completo. Vamos entender. Normalmente, quando algo queima na Terra, ele queima por combustão. Quando você derrama água em uma fonte de fogo na Terra, o fogo se extingue, porque ele precisa de três elementos para continuar. Calor, oxigênio e combustível. Derramar água sobre a chama, corta o oxigênio e reduz o calor, fazendo o fogo se extinguir. Mas o Sol não produz energia através da combustão. Ele produz energia ao esmagar átomos pequenos em átomos grandes, usando a própria massa, em um processo chamado fusão nuclear. Especificamente falando, o calor vem da fusão de átomos de hidrogênio em hélio, em seu núcleo. A água não reduz a capacidade do Sol de continuar a produzir energia, uma vez que ele não precisa de ar externo ou oxigênio para queimar. E também não reduziria a temperatura do Sol, já que o Sol está no espaço numa temperatura de quase zero absoluto. É ele o responsável pelo calor de nosso sistema solar. Então, pensa num outro Sol, composto somente de H2O, água. Agora vamos jogar esse Sol d'água no nosso amado Sol. Primeiro de tudo, a massa gigante d'água se tornará uma nuvem de vapor antes que chegasse próximo a Mercúrio. Lembre-se que até mesmo o Sol seria puxado para a nuvem de vapor por causa de sua grande massa, e o Sol estaria agora em uma posição diferente do que inicialmente estava. Em seguida, o vapor seria aquecido a 5.800 graus. Temperatura suficiente para desintegrar as ligações de hidrogênio e oxigênio presentes nas moléculas de vapor d'água. Convenientemente, o hidrogênio é que o Sol utiliza para seu combustível. Por isso, se você fornecer ao Sol mais hidrogênio, ele vai apenas ficar maior e mais quente. O hidrogênio é um dos subprodutos da fusão. Neste momento, o nosso Sol está transformando o hidrogênio em hélio, usando a reação de fusão próton-próton. Mas há um outro tipo de reação que acontece lá, chamada de reação CNO, carbono-nidrogênio-oxigênio. Agora, apenas 0,8% da reação de fusão do Sol prosseguem dessa maneira. Então, se o Sol é alimentado com mais oxigênio, como parte do vapor d'água, isso vai permitir que mais dessas reações de fusão ocorram. Para as estrelas que são 1,3 vezes a massa do Sol, esta reação CNO é a principal forma de fusão. Então, se uma massa gigante d'água colidir com o Sol, ele apenas se tornará maior e mais quente. A colisão, então, dessa gigantesca massa d'água vai deixar o Sol cada vez mais quente e maior, e vai desencadear chamas gigantescas devido ao deslocamento dos átomos de plasma a partir de sua posição original. Finalmente, teremos o Sol com duas vezes a massa original, rodeados por átomos de oxigênio e muito mais brilhantes. E, após esse processo, a Terra não existiria mais. Resumindo, o Sol não está em chamas. Não há nenhuma quantidade de água que possa acrescentar que iria apagá-lo. Você apenas vai fazê-lo explodir. Mas, se você usar mangueiras que podem jogar água a uma velocidade próxima da luz, você provavelmente conseguiria extinguir o Sol. E, eventualmente, todos nós congelaríamos. Que é o que eu acho que você estava esperando nesse vídeo. E, na sua opinião, o que você acha que seria necessário para extinguir o Sol? Deixe nos comentários. Se você ainda não se inscreveu no Acredite ou não, clique agora no botão vermelho abaixo e acompanhe nossos vídeos. É muito legal saber que você está curtindo e acompanhando nossos vídeos. Muito obrigado por assistir esse vídeo. E, pessoal, até a próxima.